Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos e começa agora a fila de piadas! Ah, sim! Muito obrigado! Senhoras e senhores... Ah, era pro Afonso, o que lê? Tá bom, achei que era pra mim. Senhoras e senhores... Tá aí? Tá maravilhoso! Beleza, então, senhoras e senhores, hoje, como se trata de um dia especial... Você vai vomitar, Di? Tá passando mal? É isso. É, assistiu o Afonso sem camisa. Senhoras e senhores, hoje temos um convidado especial. É um cara, um grande goleiro, um grande humorista, um grande fumante, um grande drogado, na verdade. Um grande, um grande, grande, um cara sem peso algum, uma pluma de dois metros e dez de altura. Senhoras e senhores, recebam ao palco do Quatro Amigos, Nil Agra! Seus fofos... É isso! Estão de centímetros, né? Senhoras e senhores, então, nós somos os quatro amigos, com o convidado hoje, Nil Agra, então, somos cinco amigos hoje, maravilhoso. Vamos fazer essa parada funcionar. O tema de hoje é... Apelido! Obrigado! Obrigado! Apelido! Sabe o que eu não gosto de apelido? É apelido de casal, que faz, que começa a falar... Ah, se eu tenho uma raiva, que a pessoa tá falando normal, assim, ó, trocando ideia, troca o telefone... Do lado, as pessoas têm uns apelidos, que têm uns apelidos que são apelidos de domínio público, que é, é, bebê, amor, paixão, mor, só amor, tem o amor e o humor, que, nossa senhora, que é o pior de todos isso daí. Isso daí é genérico, isso daí a pessoa não se dá nem o trabalho de pensar um apelido bom pra você, tá? Quando a pessoa te chama de amor, bebê, ela fala, não vai dar o trabalho, daqui seis meses vai terminar mesmo. Tem o chuchu, chuchu, é muito ruim, é um apelido muito ruim, gente. Sabe por quê? Porque chuchu é uma bosta, chuchu só fica bom com acompanhamento. Ou seja, se a pessoa tá te chamando de chuchu, ela tá te dando um toque, sabia? Ela tá te chamando pra fazer menagem na entrelinha, fala, ó, você precisa de um acompanhamento pra ficar gostoso. Tem um que é vida, mano, vida é muito forte, vida. Quem chama o namorado do namorado de vida? Bate palmas, por favor. Nós sempre temos retardados. Vida, sabe por quê? Vida é muito forte. Sabe o que você tá querendo dizer? Você tá querendo dizer, chama a pessoa de vida. Você tá querendo dizer que o Jefferson, atendente de telemarche, tá fazendo ADM na Uni9, é a tua vida? Sério mesmo? Tem o pai e mãe, que chama, sabe? Pai e mãe, que as pessoas te chamam de pai. Mano, é um incesto. Você sabe o que é incesto isso? É ridículo esse jeito que vocês chamam. E aí tem a coisa de chamar, é, do apelido, que existe uma responsabilidade, né? Por quê? Primeiro, você nunca chama do que realmente a pessoa representa. Você nunca chama do que representa a pessoa. Você não vai estar namorando com uma gordona e falar, balão, vem cá rapidão. Chama a mina de ralinha. Fala, por que que é ralinha? Por que que ela faz boquete e rala o dente? Não vai... Você não fala a verdade pra pessoa. Então, existe uma responsabilidade muito grande, porque é o seguinte, você tá num relacionamento, você se chama pelo nome, pelo nome, pelo nome. Do nada, a mina vira pra você e começa a chamar você pelo apelido. Aí fudeu, porque a partir daquele momento, você também tem que chamá-la pelo apelido. Você tem uma responsabilidade. Então, eu tenho um jeito pra quando acontece isso. Quando a pessoa, você tá num relacionamento, começou, deu dois, três meses, a pessoa chamou pelo apelido, pra você resolver isso, termina. Porque não tem porquê. Não tem porquê ter. Porque, cara, é muito apelido. Tem gente, tem um amigo meu, o Átila Chinhe. Ele namorou sete vezes já. Sete vezes. Vocês têm noção? Ele já tinha contratado uma agência de publicidade. Quando eu começava a namorar, falava, ó, preciso de um apelido novo pra minha namorada. Sete vezes. Não existe nome mais pra você dar. Sabe como que era o apelido dele pra gente? Senhor dos Anéis. Opa, tudo bom? Enfim, minha avó, teve uma época que ela tava doente, né? E a gente tava chamando ela lá em casa de telecena. Porque ela se cagava de hora em hora. Meu avô, que fala meu avô. Meu avô. Meu avô era meio cuzão com a minha avó. Eu lembro que... Eu, moleque, eu lembro de ser moleque, assim, criança, nem entendia direito. Meu avô chamava a minha avó de revistinha da Avon. Porque, segundo ela, pra buceta ficar molhada só esfregando o pulso, tá ligado? Era um absurdo. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu vou lançar um aplicativo, né? Que é o Piaras pra Família Nardone. Tá quase pronto esse aplicativo. Aí, como teve essa fila essa semana, eu pensei que poderia ter um tópico nesse aplicativo, que é o quê? Sugestões de apelidos. Então, vamos ver se é bom. Dá licença. Dá uma olhadinha aqui. Ó, apelido... Pra pessoa com Alzheimer. Folha em branco. Pessoa com autismo. Astronauta. Porque vive no mundo da Lua. Pessoa com câncer. Contagem regressiva. Eu não sou nem do grupo, mas porra... Caralho, e esse... Ô, você não é, mas se quiser deixar o currículo... É verdade. Pô, o pessoal se chocou, então eu nem vou falar do câncer maligno, porra. Porque tinha... Já tava no pente, inclusive, aqui, ó. Câncer maligno, eu vou falar. Salário mínimo. Porque a gente sabe que não vai dar pra passar um mês. É isso aí. Falei? Vocês vão adorar a próxima. Pessoa com ejaculação precoce. Nardone. Porque não consegue segurar o filho. Gente, vocês aguentam, eu sei. Doença terminal, acho que pode ser Game of Thrones, né? Porque tá na última temporada. E por último, esse que o Brasil ama, esse apelido... Todo mundo vai usar isso aqui, ó. O apelido... Do pai do Afonso. É engraçado. É engraçado. Apelido do pai do Afonso. Schumacher. Você torce pra ele voltar, mas todo mundo sabe que isso não vai acontecer. E aí, vocês estão bem, gente? Alguns apelidos, eu sou de quebrada... Mano, eu não vou nem começar a falar dos meus. Vou falar dos meus pelo final. Mas tem um moleque lá na minha rua que chama Thiago Cocô. Eu amo ele, que ele pisou na bosta descalço. Ele falou que é horrível quando você pisa na bosta de sapato. E descalço entra pelos dedos. Ele falou que se vacilasse até dança, que você pisa... Ele falou que pisou e meteu... Trilet, trilet... Juro-se. Tá bom, tá bom. Tá tudo bem. Só os de quebrada falando. Ah, é assim mesmo. Thiago Cocô. E aí, ele pisou no Cocô. E aí, ele... Porra, horrorosa a sensação, né? Eu não sei qual é, mas deve ser horroroso. Ele chegou assim, ó. Olha só. Quando ele mostrou, a gente achou que tava sangrando. Aí, um amigo nosso que já fumava maconha naquela época falando. Caralho, você... Você sangra cocô, velho? Tem um moleque lá na minha rua também, que o nome dele é Josiel. O apelido dele é Joe. Só que ele tem dois metros e dez. O apelido do moleque é Johnossauro. Dois metros. Falaram que ele nasceu com dois metros. Que a equipe médica puxava assim, ó. Puxa! Puxa! E ele jogava taco. Não era nem um taco que ele tinha. Era o tábua de passar que ele usava, velho. Tem um jeito que ele levantou o taco pra cima. Thor puxou, achando que era um martelo. E o Johnossauro, que tem dois metros e pouco. Quase dois metros e dez. Tem um irmão que é dois centímetros mais alto que ele. Que é o Jorge. Que a gente, por causa do Senhor dos Anéis, colocou o apelido dele de Jorge Árvore. Aí o Jorge... Esses dias falou que o Joe não consegue dormir no sítio do pai dele. Porque os sapos ficam... Joe! 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 Tem nem piada, mas achei engraçado falar isso. Agora os meus apelidos, eu tô de saco cheio já dos meus apelidos, tá ligado? Porra, tô de saco cheio. Todo mundo sabe o apelido de cabeçudo, cara. Todo mundo sabe o apelido de cabeçudo. É, Big Big. Vai. Caixa do... Pião? Porra, pião, viado. Big Big, pião. Pião, caixa d'água, armagedon, cabeça grávida. Não, cabeça grávida é ótimo. E aí, Tiagão? Tô de oito meses, viado. Pô, esses dias um moleque falou pra mim que minha cabeça é tão quadrada que se fosse um Transformers eu virava uma doblô. É muito cuzão, né, viado? Eu tô de saco cheio. Aplaude. É, aplaude aí. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Era a época do Orkut. Era o Buddy Pock. Copa de 98. Mini crack. Era horrível, cara. Tudo era horrível. Só que aí eu pensei que as piadas tinham acabado. Até que esses dias eu, pra fazer 30 anos de idade, vou lá visitar minha mãe no Taboão da Serra, tô saindo com a minha veinha, tá ligado? De mão dada. Esse moleque chega pra minha mãe e fala assim, E aí, dona Anis, soltar balão é crime, hein? Ha, ha, ha. Pega no meu papo. Tiago reclamando por causa da cabeça. Pelo menos tu tem só a cabeça pra dar apelido. Olha esta merda aqui, meu filho. É isso, é gafanhoto, louva a Deus. Esse é o reino animal, tem o reino vegetal também. Esse dia o cara me chamou de coqueiro tatuado, irmão. Olha esse bagulho. Graçadão, né? Cabeça de lancheira do caralho. Não parece aquela lancheira de metal que nós comprávamos? Ah, é pra se fuder. Eu já tive muita apelida, eu tenho muita apelida de famoso também, né? De Maria. Nenê do Vasco. O que mais magoa mesmo é Rodolfo do ET. Esse aí porque... Machuca. Vocês não têm sentimento. Sabe por que esse magoa? Porque parece mesmo, entendeu? Isso que eu tô assim. Se eu botar um óculos e um terno, o SBT me manda um salário, irmão. O magoa é pesado. Mas assim, eu reclamo dos apelidos comigo, mas eu dou risada, eu fudo. Eu gosto, eu acho legal. Eu acho que só tem... Inclusive dos quatro amigos aqui, são meus brothers há muito tempo, eu só tenho apelido pra um deles, que é o Afonso. Que eu... Que eu chamo ele de Fon Fon. Não, não é que é Fon Fon, é porque o tempo todo, se ele não tá no palco, ele tá apertando uma teta. Pensa no cara pra tá comendo gente, é o barulho que faz, né? Fon, Fon. Mas eu gosto muito de dar apelido, só que assim, eu sou do Recife, né? Vocês acham, o Thiago falou uns apelidos aqui, vocês acham pesado. O cara do Recife não tem limite pra apelido, irmão. Os caras, quanto pior, melhor e foda-se. Doeu? Haha, é isso. Pra vocês terem noção, eu tive um brother na escola, coitado, ele sofreu um acidente de carro, ele perdeu esses três dedos aqui, o apelido do rapaz era Pistolinha, então quer dizer... Não, não tem consideração nenhuma pela pessoa. Tinha um amigo meu que também, ele tinha perdido esses três dedos, que o apelido dele era Parado. O do nosso era Pistolinha, era mais legal que tinha resposta, que ele falava Pistolinha, falava, toma no cu, fazia um batido. Era do caralho. Era bom pra caralho. Pistolinha ficava burro, era do caralho. Eu tinha um brother que estudava com a gente, que ele tinha vitiligo, sabe? Vitiligo, as manchas, assim e tal. E aí ele tinha os apelidos básicos, manchinha, mancha, manchoso, milk bar, que tinha aquela vaca, lembra? Só que aí a diretora viu e falou assim, ó, esse eu gosto desse apelido que eu fui mais criativo que eu fiz. Ela falou assim, ó, não pode chamar de manchinha. Isso é bullying, isso é uma deficiência, você tá zoando aí. E a próxima vez que eu ver chamar de manchinha, eles vão tudo suspenso. Falei, tá bom. Cheguei no dia seguinte, cheguei na escola e falei, ei, Dom. A galera ficou sem entender. Falei, ei, Dom. Aí ela falou, gostei, Dom, legal, né? Dom, bom, nobre, ótimo. Os caras falavam pra mim, ônibus, vem cá. Pô, viadagem é esse Dom. Estou chamando o cara de Dom. Falei, Dom Quixote, dê lá. Toma na tua cara, bicho. Mas os caras são pesados mesmo. Tinha o caseiro da amiga minha, que foi um dos apelidos mais pesados que eu já vi. Um brother, ele tinha três irmãos, assim, aquele interior de Pernambuco. Aí teve treta de família, aí mataram o irmão dele. Aí, um mês depois, mataram o outro irmão. O apelido do rapaz era Resta 1. E ele levava na Brits, levava, falava, Resta 1, bora beber. Ele falou, vou beber até não restar ninguém, que a galera... E só pra terminar, eu preciso falar desse até pra pedir desculpas. Por acaso, se eu estiver assistindo, minha amiga, me desculpe. Porque eu tinha uma amiga minha da escola, que ela, todo mundo amava, ela era incrível. Só que ela tinha um probleminha no pescoço aqui, assim, sabe? E tinha um ombrinho meio pra cá, assim, ó. E acabei meio assim... Aí eu botei o apelido dela de roubar o meu violino. Então, se você estiver assistindo, desculpa. Porque eu precisava desculpar. Muito interessante. Apelido, claro, olha eu, né? O exemplo de apelido, na verdade, o apelido que melhor que me deram aqui no teatro, né? Na verdade, eu vou fazer o show, a galera vai me dando a palida. O melhor que me deram foi o Tarzã de Bonsai. Eu acho o mais incrível de todos esses. O Tarzã de Bonsai, né? Você imagina o de tanga no Bonsai do... Incrível a pensar, né? Ai, cara... Não, porque eu tinha um apelido... O apelido mais criativo que eu tive na minha infância foi que eu tinha uns 10, 11 anos de idade e eu perdi três dentes na frente. Três dentes. Um problema dentário que eu perdi três dentes na frente. Aí o meu apelido era Retranca. Era Retranca. Porque eu jogava com um atacante só. Era bom, né? Mas nem aguentei. Aí eu pus... Tiago, eu pus uma ponte. Na época, eu pus uma ponte de imóvel. Aí mudou pra time misto, porque eu jogava com reserva. Ah, é muita criatividade. Na verdade, a gente tem que aceitar nossos apelidos, né? Porque na verdade a gente é. A pessoa me chama de anão. Eu sou pequeno. Entendeu? Claro, o apelido cabe pra mim. Eu tenho a raiva de quem é gordo e fala eu não gosto de me chamar de gordo. Então emagrece. Vai tomar no teu cu, bicho. Eu não tenho como crescer. Eu não tenho como reclamar, bicho. Se vira. Vai fazer uma academia, então. Vai te foder, bicho. Porra, você tem que aceitar essas paradas dos apelidos. Sabe? Eu acho que tem que ter essa parada. Porque, por exemplo, tem nome que a gente faz no nosso dia a dia. Nomes que as mães dão, que com certeza esses nomes sempre vão ser apelidos. José. Ninguém chama a pessoa de José. Dificilmente. Sempre Zé. É o Zé. É sempre o Zé. E vai ser o Zé Poes da vida. Zé Poes da vida. Sempre. Então tem nomes que não vale nem a pena registrar e que vai virar apelido. Como tem nomes que se registra, obviamente as pessoas nunca chamam ele pelo total nome. Né? Por exemplo, eu tinha uma tia da mesma namorada que chamava Sivoneia. 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 A gente chamava ela de Si. Né? Porque assustava. Sivoneia. Ah, quem é? Meu Deus. Ela se assustava. Eu? Meu Deus do céu. Ela não queria ser chamada assim. No batismo, na verdade, saíram correndo da igreja com um nome desse. Sivoneia. Entendeu? Olha a ideia. Né? Uns nomes que, né? Robert Velson. Uns nomes assim, você vai chamar o cara de Rô. Por quê? Porque você não quer o que o cara chama. Né? Tinha um camarada meu que ele se decepcionou pra caralho com uma mina que ele ficava. Ficava com uma mina e a mina só falava. Qual que é o teu nome? É Val. Né? O cara não aguentou. Aí eu disse, ah, que chaco. Pô, a mina não fala o nome. Não é Val o seu nome. Ela falou, não é Val, mas eu não tenho vergonha do meu nome. Né? E o cara, caralho, fala teu nome, porra. Porra, não custa nada. Não vou rir de você. Ela falou, Val Mira. Eu falei, é, então, acho que ficou uma coisa... Assustou um pouco, né? Eu, na época da escola, aconteceu o seguinte. Não sei se vocês passaram por essa época. Na época de você ganhar moral na tua sala. Eu estudava à noite. Aí fui pra de manhã, por questão de futebol. Né? Eu jogava bola à tarde, pra noite. Então, eu tive que mudar do período da noite pra de manhã. E logo no meio do ano. Então, no meio do ano, eu não conhecia ninguém naquela sala. Né? Eu entrei numa sala que eu não conhecia ninguém. E aí, querendo ganhar moral na sala e tal, pras pessoas gostarem de mim. Né? Aí, um cara falou, você quer ganhar moral na sala? Quando o Vitor entrar aí, chama ele de fumaça. Se você chamar ele de fumaça, ele não era negro, tá? Pra ficar claro, pra ninguém me processar, tá? Ele não era. Na verdade, chama ele de fumaça. Eu quero ver se você tem coragem. Então, aí você vai ganhar moral aqui na sala. Nem morou. Foi na hora. O Vitor entrou na sala. Aí, fumaça! O cara ficou transtornado, bicho. Puta de uma raiva. A galera rindo pra caralho, não sei o quê. E o cara chateado pra cacete. Sentou, nem olhou na minha cara. Uns dois, três semanas sem olhar na minha cara. Eu fiquei na dor. Falei, caralho. Falei, ô irmão, desculpa, eu te ofendi. Por que é fumaça? Ele falou, não, porque minha casa pegou fogo. E fui eu que pus fogo na casa. Minha mãe morreu no incêndio. Bicho, eu fiquei tão chateado com essa história, nunca mais chamei ele de fumaça. Nunca mais. A partir daquele dia, chamei ele de tocha humana. Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos. Muito obrigado. Obrigado. Sim, você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho toda quarta-feira, 11 horas da manhã. Lançamos uma fila de piadas inéditas. Muito obrigado e valeu, senhoras e senhores. Temos um vídeo pra quarta-feira. Que maneiro. Obrigado, senhoras e senhores.